Olá, meninada, papai, mamãe, pessoal de casa, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Nanda 7 e estou aqui no canal do Tubarão Martelo para ensinar para vocês uma coisa muito legal. O Cláudio Fraga me convidou para ensinar para vocês esse Tubarão Martelo feito de meia. Isso mesmo. Sabe aquele parzinho de meia que está perdido aí na sua casa, que só tem um pé? Um pé. Então, ele mesmo. Vamos lá? Ó, então, para começar, vocês pegam esse pezinho de meia que está aí perdido e vamos fazer um Tubarão Martelo cor de rosa. Aí, vocês vão ver na marcação, na foto, uns pontilhados pretos, que é onde a gente vai cortar, tá bom? Então, a gente vai precisar desse pezinho de meia, um pouquinho de enchimento, que se não tiver enchimento, vocês podem usar algodãozinho ou até retalhinho de tecido ou outros pedacinhos de outras meias, tá bom? Então, aqui eu vou recortar nessas marcações que a gente fez aqui, tá? Primeiro, tirando o calcanhar. Depois, continua no pontilhado, ó, fazendo a cauda. Então, nosso primeiro recorte tá pronto, tá? E a gente vai precisar dobrar essa meia do outro jeito pra fazer um outro recorte nesse canto aqui. A pontinha da meia, ó, a gente vai dobrar ela desse jeito. E a gente vai cortar o que vai ser, ó, a cabecinha aqui do Tubarão. Então, ficou desse jeito aqui, tá? O calcanhar, o pedacinho do calcanhar, a gente vai cortar ele no meio. E ele vai ser as barbatanas laterais do Tubarão, tá? Corta e deixa ele reservado aqui, tá? E eu esqueci de falar que a gente vai precisar também de dois botõezinhos pra fazer os olhinhos. Então, a gente vai começar costurando essas duas partezinhas aqui, tá? E antes de costurar, a gente vai encher aqui pra ficar mais fácil. Então, pega um pouquinho de enchimento ou de algodãozinho que você tiver aí, daquele de flocos, pode ser. Faz esse formato aqui, ó. Coloca lá dentro. E vamos costurar. Então, costuramos aqui, ó. Tá tudo costuradinho, as laterais. Agora, você vai dobrar o Tubarão desse jeito aqui, ó. Dobrar meio assim. E a gente vai costurar essa parte aqui. Ó, vai ser essa barbatana de cima. Vamos lá? Terminando essa partezinha aqui, ó. Vamos lembrar sempre de fazer os arremates, tá, pessoal? Costura sem arremate, solta. E a gente não quer um bichinho saindo os enchimentos, né? Abrindo. Ó, então, ficou assim nossa costura. E aí, antes de fazer essas outras duas costuras, a gente vai encher ele todinho com o enchimento. Essa partezinha, então, a gente costurou ela inteira e eu enchi todo o tubarãozinho. Ó, e pra essa parte aqui da cauda, que é mais fininha, se você tiver dois alfinetinhos aí, ó, pra colocar, fica mais fácil pra depois você costurar, tá? Então, a gente vai costurar essa parte, depois terminar de encher a cauda e costurar essa partezinha aqui. Com o alfinete, você deixa ele no lugar e vem fazendo a costurinha. Aqui, ó, terminei de costurar aqui, então. Fizemos a costura, agora eu vou encher a cauda, o restinho da cauda aqui. Mais um pouquinho de algodão aí, enchimento. Se tiver os alfinetinhos, ajuda bem, viu? Coloca o alfinetinho aqui na cauda pra fechar e a gente vai costurar também essa parte aqui. Terminei de costurar aqui, ó, oba, tá quase pronto o nosso tubarão. Agora, a gente vai pegar as barbatanas menorzinhas, a gente vai costurar. Antes de terminar, enche, põe o algodãozinho aqui e termina de costurar. Vamos fazer isso com as duas, tá bom? Olha aqui, pessoal, costurei esse, já tá cheinho, tá? E esse aqui, eu tô no finalzinho, deixei aberto pra vocês verem como é que faz. A gente coloca o enchimento aqui dentro. E termina de costurar esse buraquinho que ainda precisa fechar, ainda tá aberto. Então, prontinho. Temos as duas barbatanas aqui. A gente vai posicionar elas aqui, ó. Do ladinho do tubarão. Com um alfinetinho, fixar ela aqui e a outra do lado de calo. Vou colocar aqui no final da costura, pra as duas ficarem no mesmo lugar. E aí, com a agulha, a gente vai costurar aqui ao redor, tá? Ela no tubarão. Aqui tá costurada nossas barbatanas laterais. Agora, só falta colocar os olhinhos. E vocês sabem que os olhos do tubarão martelo, eles ficam do lado aqui, ó. Dessa cabeça de martelo dele. Então, a gente vai costurar um de cada lado aqui, ó. Bem grande pra ficar bem bacana. Bem parecido com o tubarão de verdade, tá bom? Então, quem não sabe pregar botão, é o seguinte, ó. A gente vai posicionar ele aqui. Começamos aqui por baixo. Pro nozinho ficar escondido. E passa... E a gente vai pregar, dessa vez, em forma de xizinho aqui, tá, ó. E vamos duas vezes. Em cada... Em cada passada, em cada buraco aqui, né? Duas vezes. E aí, ó. Terminou. Pra ficar mais firme, a gente pega a linha e dá uns duas voltinhas aqui. E arremata aqui por baixo do botão, tá? E aí, vamos fazer isso com o outro lado também. No outro botão. Pessoal, nosso tubarão fêmea, cor de rosa, já está prontinho. Mas eu vou mostrar pra vocês esse detalhezinho que eu fiz aqui, ó. Que são as guelras. Que é por onde o tubarão respira. Agora, vamos fazer também? Fica bem legal. Ó, a gente vai passar a agulha por dentro de um dos pontinhos aqui, pro nozinho ficar lá dentro, tá? E aí, a gente faz alguns pontinhos aqui, ó. Três pontinhos. Sem puxar muito, pra ele ficar esticadinho, ó. Mais um em cima do outro. Tá? Agora, a gente vai daqui, passar pro outro. Fazer o outro um pouquinho menor do que esse. E o outro um pouquinho menor ainda. E aqui, por baixo, a gente vai fazer um arremate bem discretinho. E aí, vocês façam a mesma coisa do outro lado. Então, tá aqui, pessoal, nosso tubarãozinho prontinho. Se você gostou, dá um like, compartilhe. E assista todos os outros vídeos do Tubarão Martelo, que são muito legais. Até a próxima!